Olá, meu nome é Ruana Barcelos, da página Ruana Barcelos Biscuit. Sou residente de Santa Rosa de Viterbo e artesã há cerca de 4 anos. E hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer esta peça de Natal, que é um Papai Noel todo feito em biscuit. E eu vou mostrar todo o passo a passo, é só você continuar assistindo ao vídeo. E esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer a nossa peça. Eu tenho aqui o principal, que é a nossa massa de biscuit. Eu tenho esse pacote de 1 kg, que é o que eu utilizo. Eu vou estar utilizando estes pincéis, que na verdade a gente chama de estecas. Nós vamos precisar de uma bolinha de isopor. Como a nossa peça é grande, eu peguei essa aqui de 50 mm, mas pode ser menor ou pode ser maior. Eu tenho um rolinho para esticar a nossa massa. Pode ser o rolinho de casa mesmo. Colas. Eu vou ter aqui a cola instantânea e a cola branca. Eu sempre deixo também um potinho com água, para a gente estar modelando a nossa peça. A gente vai precisar de um pouco de papel alumínio. Palitinhos de dente e palitinhos de churrasco. Um pedacinho de arame. Purpurina dourada. E por último, eu peguei esse tecido que é uma espuminha, mas ele não é obrigatório. Ele é opcional. Você pode estar substituindo ou por algodão, ou fazer esse detalhe com o biscuit mesmo. Nós vamos começar fazendo a cabecinha com a bolinha de isopor. E o tom de pele que eu escolhi para fazer essa cabecinha é o pêssego. Para chegar nesse tom, eu peguei o biscuit e com um pouquinho de tinta laranja, eu tingi a massa. Aí eu deixo o biscuit mais ou menos do tamanho da bolinha e vou trabalhar em cima disso. Depois que a minha massa já está bem sovada, eu vou fazer um círculo com ela. Vou achatar na palma da minha mão, pegar a bola de isopor e colocar bem no meio dessa massa. Agora, a nossa intenção é cobrir toda esta bolinha. Vou usar esta parte da mão para empurrar a massa para baixo de todos os lados. Aí a gente vai empurrando, até que quase toda a bola seja coberta. Nesta fase, eu vou pegar a massa das laterais e trazer para o meio, cobrindo aqui nossa bolinha, desta forma. E empurra a massa para baixo, aproveitando e alisando todo o espaço da nossa massa. Depois de fazer todo o processo de alisar a nossa cabecinha para tirar todas as marcações, nós vamos pegar uma faquinha. Essa parte que ficou mais ilgadinha aqui, a parte de baixo da cabecinha, nós vamos cortar. E aqui a gente já consegue ter mais ou menos até o formato de uma cabecinha. Então, o que a gente vai fazer agora? Escolher o lado mais bonito da peça. E a gente vai localizar a parte que está a bolinha. E arrastando com o polegar a massa para baixo, criando uma divisão entre a parte superior e a parte inferior da cabecinha. Desta forma. Feito isso, eu vou localizar as bochechas e com o auxílio dos meus dois polegares, eu vou levar para cima, formando o nosso rostinho. Para a boquinha, eu pego um pedacinho de papel mais grossinho, ou até mesmo um papelão mais fino, em formato de U. Eu vou simplesmente marcar no meu biscuit, aonde eu quero que seja a boquinha. E vai ficar com um belo sorrisinho. E assim ela ficou marcada e temos a nossa boquinha. Eu vou pegar um pedacinho de massa, bem pequenininho, fazer uma bolinha e colocar no meu narizinho. Para as orelhas, eu gosto de dar uma esticadinha nessa bolinha, como se fosse uma coxinha. E coloco nas laterais da minha cabecinha, bem aqui. Aí eu vou pegar uma das minhas estecas e vou furar as orelhas lá dentro da cabecinha. E vou ajeitando com o dedo. E essa é a nossa cabecinha. Nós vamos deixar ela secar por algumas horas e só depois nós voltamos a trabalhar nela. Agora, nós vamos fazer o corpinho do Papai Noel. E como eu não quero que a minha peça fique muito pesada, eu vou fazer uma estrutura de papel alumínio. Eu amasso ele. Como ele é bem maleável, a gente pode criar qualquer tipo de forma, né? Até que fique um formato assim, mais ou menos, de um croquetezinho. Então, feita a nossa estrutura, agora não tem segredo nenhum. Para cobrir ela, nós vamos pegar o biscuit branco, esticar e enrolar. E assim ficou a parte de cima do corpinho. Coloquei um pouco mais de massa na barriguinha, na hora de barrigudinho. Não precisa ser perfeito, pois nós vamos cobrir com o casaco com biscuit vermelho. Enquanto aquela parte seca um pouquinho, nós vamos fazer as calças do Papai Noel. Com isso, eu peguei meia bolinha de isopor, uma bolinha que eu cortei ao meio, de 50 milímetros. E o biscuit tingido de vermelho. Eu vou cobrir esta bolinha. Com a minha bolinha coberta, eu vou pegar dois pedacinhos de massa deste tamanho. Amassar e fazer dois rolinhos, bem simples. Um rolinho assim. E o outro igual. A gente vai fazer as perninhas agora. Eu gosto de deixar a perninha ligeiramente mais grossa embaixo do que em cima, mas é pouca coisa. Aí, eu vou pegar a minha estequinha e vou fazer um furinho na parte de baixo. Que é onde a gente vai encaixar a botinha do Papai Noel depois, desta forma. E agora, eu vou pegar as duas partes e colar nas laterais aqui da nossa bolinha. Vamos deixar secando, enquanto isso, paramos os bracinhos. Os bracinhos são as mesmas coisas que as perninhas. Duas bolinhas que vão virar rolinhos. Eu também fiz o furinho na parte mais larga. A única diferença é que agora no bracinho, nós vamos dobrar ele formando um L. E com o auxílio da faquinha, nós vamos dar dois cortezinhos aqui assim. Para ficar parecendo dobrinha das roupas. Agora, com a nossa cabecinha já seca, eu vou pegar dois pedacinhos de biscuit preto para fazer os olhinhos. Com um pouquinho de massa, eu vou fazer uma bolinha. Fazer uma coxinha. E achatar. Vai ficar assim, uma coxinha alongada e achatada. E assim, a gente começa a fazer a barba do Papai Noel. Eu vou colar isso aqui no queixo dele e seguir colando. Até toda a extensão das bochechas, deixando o maior no centro e ir diminuindo conforme a gente for colando. Vou mostrar para vocês como vai ficar. E ficou dessa forma. Vocês veem que a barbinha do meio é a mais comprida e elas vão diminuindo até chegar aqui na orelhinha. E para dar um pouquinho de textura para essa barba, eu vou pegar a faquinha. E vou dar uns risquinhos em cada um desses negocinhos que estão aqui. Olha como já dá um resultado bem legal. E agora, nós vamos fazer o bigode do Papai Noel. Para fazer o bigode é bem fácil. Vou pegar dois pedacinhos de massa pequenininhos do mesmo tamanho. A gente amassa. Faz uma bolinha. Alonga ela, deixando a ponta bem fininha. E a base mais grossa. Aí, eu dou uma achatadinha bem de leve. Não precisa ser muita coisa. E essa pontinha, eu vou dar uma enroladinha. Desta forma. E vou colocar debaixo do nariz do Papai Noel. Fazendo uma barbicha. Vou fazer isso do outro lado também. E olha só como fica fofo. Já colei a barbicha e também já colei as sobrancelhas. Que são só duas cobrinhas em cima dos olhos. E agora, nós vamos fazer o cabelo. O cabelo, eu quero fazer igual a barba. E foi assim que ficou. Ó, o maior para os menores. Olha como fica bonitinho. Super fofo. Então, pessoal. Todas as nossas peças que nós fizemos até agora, eu deixei secando de um dia para o outro. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essas perninhas. E vou colocar palitinhos de churrasco aqui. Ó, vou colocar aqui o palitinho. Então, deixando aqui essa parte para fora, para a gente estar encaixando o tronco. E agora, que já está encaixadinho, eu vou pegar uma cobrinha de massa branca. E colocar aqui, nessa divisão, só para a gente dar um acabamento na peça. Para não ficar tão marcado. O próximo passo agora é fazer as botinhas do Papai Noel. Esse foi o resultado do corpinho. Depois de já esticada a massa, né? Eu pego duas bolinhas do mesmo tamanho. Vou usar mais ou menos desse tamanho, porque eu gosto dos pezinhos bem grandes. A gente amassa. Faz uma bolinha. E dessa bolinha, eu vou dar uma leve alongada. Vai ficar assim. E agora, é só eu passar um pouquinho de cola e encaixar aqui. E agora, nós vamos fazer o casaco. Para isso, nós vamos pegar uma boa quantidade de massa, sovar bem e estar esticando ela. Agora, eu já medi e cortei o casaco. A gente pega o corpinho do Papai Noel. Passa um pouquinho de água mesmo, assim, ó. Aí, eu vou colocar aqui no meio. E encaixando o meu casaco. Não tem problema ficar um pouquinho aberto, porque a gente vai colocar a espuminha aqui. Aí, o que sobrar na parte de cima, que é mais fininho, a gente vai cortar. E assim que fica, ó. Quando nós vamos fazer o gorro do Papai Noel. Pegando um pouquinho de massa. E esticando ela, deixando ela mais compridinha. Passado a cola, eu vou pegar aqui, dessa base aqui do comecinho. Vou enrolar a massa em toda a parte em que nós passamos a cola. Trazer aqui na testinha. E vai ficar como se fosse um cone aqui em cima. E o que nós vamos fazer? Nós vamos enrolar como se fosse uma toalha. Com bastante delicadeza. Porque isso vai fazer com que fique um efeito de tecido. Tá vendo, ó? Só eu ir enrolando. Deixando a ponta mais fininha. E aí, eu dobro pra deixar caidinho. Agora, eu cortei um pedaço de fibra do tecido espumoso bem fininho. Vou passar cola em toda a borda do nosso casaquinho. E vou colar esse tecido. Coloquei a fibra também na barra da calça do Papai Noel. E também nas mangas. Agora que tudo está com a fibra, pra fazer o cinto é muito fácil. Um pedacinho de massa preta. Que a gente vai fazer uma cobrinha. Depois de feita a cobrinha, nós vamos amassar bem delicadamente com o nosso rolinho. Depois de amassada, nós vamos fazer vários furinhos nela. Como se fosse buraquinho docinho. É só ir seguindo a cola. E cortar o excesso. Eu deixei esse espacinho no meio. Porque vai ser ali onde nós vamos colar a fivela. Que nada mais é que um quadradinho que a gente faz com risquinho no meio. E eu vou esperar esse quadradinho secar. Mergulhar ele na cola. E depois na purpurena dourada. Agora nós vamos colar as mãos e os braços. Pra fazer as mãos, né? As luvinhas. Nós vamos fazer uma bolinha. Enrolar ela. E alongar. E também achatá-la. Ficar no formato de uma coxinha amassada. Com uma faquinha, nós vamos estar cortando a ponta. Desta coxinha. Pra fazer o dedão. A gente dá uma ajeitadinha com os dedos dos dois lados. E assim já temos a nossa luvinha. Que é só encaixar no bracinho com a cola branca. Os bracinhos e a fivela estão colados. Então, o nosso corpinho já está pronto. Eu vou reservar ele aqui. Enquanto isso, nós vamos voltar pra cabecinha. Então, o que eu vou fazer? Eu pego um arame. E com um objeto redondo, eu vou enrolar o arame. Pra fazer um óculos redondinho. Eu dou um espacinho e enrolo novamente. E é só cortar. E assim fica o nosso Papai Noel com o óculos. E agora eu enfiei um palitinho de churrasco na cabecinha. Para encaixar aqui no corpinho. Usando um pouquinho de cola. Aqui a nossa peça já está pronta. Pra ela parar em pé. Eu vou pegar uma base de acrílico. Pra colar, a gente vai usar a cola instantânea. Nós vamos encaixar na base. E pressionar por aproximadamente um minuto. E este é o resultado final da nossa peça. Essa peça ficou com aproximadamente 25 cm de altura. Toda confeccionada em biscuit. E com as técnicas aprendidas nesse vídeo, podemos montar qualquer tipo de personagem. O resultado final é incrível.